Música Com mais uma edição do J.I. Notícias pra você, eleições 2012. Falamos pra você em nome de Autoposto Alasca, 29 anos de bons serviços, também conosco, S.R. Madeiras e RAS Reveri, empresa de contabilidade e computação. E Daniel, da padaria, eleito prefeito de São Roque, fez uma grande festa, uma carreata, na Avenida Bandeirantes. E você confere agora um pouco mais desta manifestação popular na Bandeirantes, festa pra Daniel, da padaria, eleito prefeito de São Roque. Vamos lá! Música 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 Nós estamos aprendendo todos os dias, na verdade eu aprendi a conhecer muito mais a minha cidade Eu estou pronto para administrar São Roque, para atender as expectativas dessa população Eu sei do tamanho do meu desafio, mas eu também não vou virar as costas para eles Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer bonito Daniel, hoje é dia de festa para você e tudo mais, agora qual vai ser o primeiro ato do Daniel na prefeitura de São Roque? O primeiro ato vai ser eu tomar um café da manhã com todos os funcionários, abraçar todos eles E dizer para eles que nós estamos juntos Qualquer desafio que nós formos enfrentar será sempre juntos Nós usaremos sempre o caminho do diálogo, da democracia, da justiça, sempre Obrigado pela atenção, em nome do Jornal da Comia, parabéns pela vitória Muito obrigado, um abraço, Deus que abençoe vocês também Obrigado, um abraço, Deus que abençoe vocês também